Olá dinâmicos e dinâmicas, estou aqui na Band pra trazer uma informação urgente pra você aqui em nosso canal O Vitória já se acertou com o Metaliste, com o David O jogador já assinou a rescisão e vai aparecer em breve no BID Portanto, tudo certo, já já informações com mais detalhes, aliás, agora mesmo aqui no canal do Dinâmico Casa do Esporte Clube Vitória Deixa eu fazer uma oração aqui Prefere me dizer ou que eu descubra? Antes de mais nada, eu peço que se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui no canal do Dinâmico Deixa o like no vídeo também pra gente alcançar aí o máximo de rubro-negros possível, beleza? Bom, vamos lá pras informações O David já está prestes a embarcar pro Metaliste, nós trouxemos um vídeo aqui falando a respeito de malas prontas, etc Mas faltavam alguns detalhes e esses detalhes já foram aí sacramentados Resumo, a proposta é de 6 milhões de reais, certo? A vista vai entrar no Vitória 6 milhões de reais E também ficarão 20% dos juros econômicos Uma futura venda que aconteceu, o Vitória vai ganhar 20% aí Através dessa venda que vai acontecer lá na África Não se importe com essa zoada não, isso aí mesmo, é ao vivo, tô aqui na Band Um vídeo urgente, né? É o plantão aqui do canal do Dinâmico, a gente vai trazendo aqui informações Então, 6 milhões pro Vitória, mas a proposta é maior que isso Afinal, a outra parte, 1 milhão e 200 mil reais que vão entrar, não vão pro Vitória Devido a compromissos contratuais, outras questões aí vão receber isso aí Que não Vitória O do Vitória é o seguinte, 6 milhões de reais à vista Assim que o Metaliste pagar, vai entrar Aqui eu desejo boa sorte pro jogador David Que ele tenha muito sucesso no Metaliste E claro, que ele possa ter vendido por mais um valor ainda Um valor mais alto ainda E Vitória faturar lá na frente esses 20% aí Beleza, galera? Obrigado a todos Não se esqueça não, hein? Se inscreve aqui no canal, deixa o like E até o próximo Tô na band aqui, viu gente? Fui Casa do Esporte Clube Vitória Deixa eu fazer uma oração aqui Prefere me dizer ou que eu descubra?